Olá galera no meu canal, eu sou TomGaming e hoje estamos aqui para uma conversa sobre a Ubisoft, que está aparecendo aí no vídeo, parece que ela vai ser vendida, os empresários que de outras empresas compraram metade da empresa já, isso já foi confirmado, e ela pode ser vendida antes de começar a E3, isso para mim, tipo, é impressionante que qualquer uma empresa pode comprar bolsas da empresa e pode pegar ela quando quiser, e uma empresa um pouco mais pequena que Ubisoft, eu acho que está perto da E3, então tudo pode acontecer, né, que tipo, pode ser vendida ou não, não sei, porque tipo, os comentários que estão que a Ubisoft, tipo, vai vender e deu, e eles compraram a bolsa, então já era, a Ubisoft tem no seu conceito vários jogos, muito bem feitos, então, para mim, isso, é, tipo, vai sair Ubisoft, vai ficar os mesmos jogos, será? Não sei, esse é meu comentário, e gostou, deixa o like, comenta aí embaixo, e valeu!